Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de mais de 1% aos 109 mil pontos. O dólar virou e agora cai, negociado a R$ 4,92. Os investidores continuam de olho na tramitação do novo marco fiscal no Congresso, porque hoje é dia de votar a urgência da medida lá na Câmara dos Deputados. A ideia é que o texto não precise passar por comissões e, se aprovada essa urgência, ele vai direto para a votação no plenário da Casa, que acontece na próxima quarta-feira. No mercado de ações, os papéis da Petrobras operam em baixa depois da alta de ontem. Hoje começaram a valer os novos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e esse corte dos valores veio na esteira do fim da política de paridade de importação anunciada ontem pelo governo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de uma audiência conjunta das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças na Câmara dos Deputados. O ministro voltou a defender que há espaço, sim, para o corte dos juros. Vamos ouvir o que ele diz? Grandes empresários estão fazendo esse debate. Será que esses grandes empresários estão desrespeitando quem quer que seja? Estão questionando a autonomia do banco, a qualidade técnica do seu corpo administrativo? Não! Estão ponderando sobre a realidade concreta. Nós temos que nos acostumar, reacostumar com a democracia. Democracia é isso, a gente poder conversar, poder falar, poder emitir uma opinião. O fato de eu entender que há espaço para um ciclo de corte não é uma ofensa. Eu, como ministro da Fazenda, posso opinar. E isso não fere, não deveria ferir suscetibilidades. Até porque eu não estou questionando a autoridade monetária do ponto de vista do seu poder de definir a taxa básica de juros. Eu estou ponderando sobre o que é melhor para o Brasil. Quais medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Bom, e a Marisa vai fechar 91 lojas no terceiro trimestre desse ano. Notícia que é destaque no nosso site da CNN Brasil. Essa medida que faz parte do plano de capitalização e de reestruturação da companhia, da empresa. A Marisa espera que o processo reduza em quase 52 milhões as despesas gerais e também administrativas. Vamos lembrar que na semana passada, credores entraram na Justiça pedindo a falência da Marisa por dívidas que passam aí dos 800 mil reais. Desde março, 25 unidades consideradas deficitárias já foram fechadas. Hoje, na B3, como a gente vê agora, as ações da empresa operam em alta. Chegamos ao fim, pessoal, do CNN Mercado, mas a última edição é às 10 para 6 da tarde com o Fernando Nakagawa e você fica agora com a Dani Lima e o 360. Uma boa tarde para você e a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.